Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões do Magalu, Magazine Luiza está aprovando bem fácil nas lojas, hein? Vários membros do canal pedindo o cartão Magazine Luiza e vem sendo aprovado bem fácil pelo site Magazine Luiza ou nas lojas do Magazine Luiza, o prata e o ouro, exatamente isso o gold, versão gold, ouro gold do Magazine Luiza é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lailiano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais e graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda tenho conseguido me estabelecer financeiramente e conseguir alguns cartões de crédito lógico, que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira e alguns cartões que eu consegui são esses daqui Isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus Já pensou você ir na loja do Magazine Luiza e sair de lá com o cartão de crédito? É, o Magazine Luiza está testando em alguma dessas lojas o cartão pronto, na hora eles na frente do cliente, eles abrem o envelope e entregam o cartão na hora para o cliente, né? Esse é o cartão prata do Magazine Luiza Esse é o cartão ouro do Magazine Luiza Este cartão você solicita no site ou na loja do Magazine Luiza e este daqui você solicita diretamente nas lojas do Magazine Luiza Gold do Magazine Luiza e o Visa Platinum do Magazine Luiza você solicita no site exclusivo do Magalu ou ainda no app do Magazine Luiza e aí ter a possibilidade de ter até os três cartões do Magazine Luiza o Mastercard Prata, o Gold ou o Visa Platinum você escolhe aí quais cartões você quer ter do Magazine Luiza o Prata, o Gold ou o Visa Platinum Bem gente, para solicitar o cartão prata do Magazine Luiza ele tem anuidade, esse daqui exclusivo tem anuidade é R$800,00 a renda mínima para solicitar esse cartão prata e a anuidade do cartão é esta R$12,99 ou R$143,88 você pode solicitar até quatro cartões adicionais neste cartão totalmente grátis e os benefícios que o cartão tem junto às lojas do Magazine Luiza veja todo mês você recebe na fatura descontos exclusivos para aproveitar nas lojas do Magazine Luiza Luiza Clube de Ofertas do Cartão Luiza até 10% de desconto em produtos do site Luiza Parcelamento de Compras até 24 vezes com juros nas lojas do Magazine Luiza e no site do Magazine Luiza Luiza Mais Créditos soluções de crédito para organizar sua vida financeira e ganhar mais flexibilidade parcelamento da fatura em até 24 vezes com juros crédito pessoal, dinheiro na sua conta em até 48 horas primeiro saque na fatura sem juros no cartão de crédito cartões adicionais e até quatro cartões totalmente grátis e flexibilidade se você exceder o limite do seu cartão seu Luiza Mastercard já faz uma avaliação emergencial de créditos a custo zero para tentar liberar suas próximas compras então existe a possibilidade de um limite extra aí junto ao cartão prata do Magazine Luiza agora vamos conhecer o cartão ouro do Magazine Luiza Gold além de tudo isso que eu falei do cartão prata o Gold tem também veja surpreenda Mastercard proteção de compra proteção de preço seguro garantia estendida e global service o cartão internacional Gold do Magazine Luiza a versão dele é Gold ouro do Magalu tá certo? esse cartão também é sem anuidade nenhuma tanto os quatro cartões adicionais quanto o cartão titular não paga anuidade e esse cartão é somente nas lojas do Magazine Luiza tá certo? agora vamos conhecer o Visa Plat do Magazine Luiza sem anuidade nenhuma também da bandeira Visa veja os benefícios e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito ou alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também o Visa Plat do Magazine Luiza tem concierge Visa Luxo de hotel garantia estendida original serviço de assistência em viagem emergência médica internacional Visa Digital Doctor proteção de compra proteção de preço saque emergencial cartão emergencial zero anuidade para sempre viu? 2% de cashback comprando nas lojas no site ou no app do Magazine Luiza portanto está aí os 3 cartões do Magazine Luiza e olha que vem sendo aprovado fácil nas lojas aqui membros do canal vêm apresentando no grupo aí os cartões do Magazine Luiza sendo aprovados e o Visa Plat vai ser aprovado pelo site ou no app do Magazine Luiza muito tranquilo também gente está aí para vocês os 3 cartões do Magazine Luiza as 3 versões agora aqui no canal prata, gold e platino show de bola legal gostei muito de ver os cartões juntos do Magazine Luiza aqui viu? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o abraço então Victor Paiva um grande abraço Rafa Alvares um grande abraço Adriano Bárbara um grande abraço Jessica Fashion um grande abraço Wesley Mendes corretor um grande abraço Elane Almeida um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau